Fala galera, se liga só nesse vídeo que está viralizando no WhatsApp Vocês estão vendo aí como que sai a tinta, como que consegue fazer a remoção de tinta de uma forma muito fácil, muito simples, com jato de água Isso daí é um mistério, esse vídeo está viralizando na internet E no vídeo de hoje eu chamei um especialista lá da oficina marca Para poder contar para a gente um pouquinho mais desse processo Taquinho, vou dar uma missão sinistra para você aqui Tem um monte de detalhe do metal que a gente tem que corrigir E hoje você vai ficar responsável nessa correção aí Olha só, a direção elétrica lá deu, só que tem um monte de detalhe Por exemplo, olha lá o carpete, como é que ele está saindo nas laterais Olha lá Ali tem uma manta térmica, isolando Então o que a gente vai fazer? Abra aqui Olha lá para você ver Está vendo que ele está descido, ele está escorrendo Então nós vamos ter que pegar as pontinhas do carpete Colar as pontinhas, passar a cola nas pontas e colar ela no canto Eu não quero ver esse trem aparecendo não, está vendo? Trem horroroso Então eu não quero ver, dar um acabamento ali com colinha para ele não sair Não é para colar o carpete todo não Vou estar aqui, só as bordinhas E aí a gente vai ter que fazer um para cá para tampar aqui E um para cá para tampar aqui Eu vou lá buscar agora a folha resinada Porque tem esse carpete resinado, né? Porque ele é duro, é mais rígido Para poder fazer o molde, colocar aí desse lado de cá, desse lado de cá Aí eu vou buscar os forros de porta Para colocar os forros de porta Beleza? Se a gente subir é o mais alto possível Outra coisa Eu vou buscar uma bobina de MI Ela está usando a bobina original do Opala Nós vamos usar a original, mas não Nós vamos colocar a de MI E aqui está aqui, olha A traseira tem que fazer o acabamento para o alto-falante O Leleu tem uma madeira aí O Leleu tem um madeirite fino Como se fosse um... MDF 15 É, como se fosse um MDF Então a gente faz o molde aí, corta Dá o acabamento para poder tampar esses buracos aqui para ficar bacana Beleza? E montar também esses forros de lateral Esse forro lateral aqui está sem também De dois lados Que a gente monta esses forros aí A gente vai matar esse interior Eu preciso também que você tire essa bolota de marcha aqui, olha Tira essa coifa Porque aqui a gente vai adaptar Esse carro a gente adaptou nele um câmbio de cinco marchas Cinco marchas não Quatro marchas ré para frente Para ele não ficar encavalando E é um câmbio extremamente forte Só que essa marcha, essa bolinha aqui não combina, né? Com o carro Então o que a gente vai fazer? Tira para mim essa coifa aqui, esse trem aqui A gente vai fabricar uma alavanca Com aquela parte de baixo Para colocar a alavanca aqui, tá? Então é só tirar essa aqui e guardar essa E me dá outra que já está sem Que tem o garfo embaixo Então nós vamos tirar só essa capa aqui Não, pode tirar ela toda Pode tirar ela toda Pode tirar ela toda Soltar a travinha Colocar ela aqui Aí nós vamos fabricar uma espuma Aqui vem uma espuma original Sabe aquela espuma densa? Já tem uma espuma guardada Isso, aquela mesma A gente vai fazer o molde dela por baixo Fazer o buraco para colocar aqui Aqui vai vir uma espuma, tá? Aí depois a gente instala o console O console está aqui atrás Aí a gente instala o console O original mesmo E aí a gente vai tirar isso aqui E botar a alavanca original Só que eu vou soldar a parte de baixo Com os garfos Para ficar original, né? Quem olhar para o fora vai falar que é original Aqui está mais para o carro mais Mais novo, moderno É, moderno Então a gente usou uma caixa moderna No carro antigo Isso aqui não tem nada a ver Isso aí Demorou? Tranquilo Então fechou o taquinho Galera, cabeçote do Opala Amarelo Espera aí, Dani Dá um pausa aí Galera, o que o Dani Boy está fazendo aqui? Está aproveitando que a gente está trocando Todas as juntas do Opala Amarelo Do motor dele O motor dele é aquele ali E está fazendo a limpeza Com a escova rotativa Do cabeçote Por que o cabeçote não vai retificar? Porque não precisa Não tem folga nas válvulas Não tem sintoma Não tem nada disso Só que como ele já está na mão Está aproveitando para tirar as carbonizações dele Isso aqui vai evitar no futuro Pré-ignição Essa aqui o Daniel já começou a fazer a limpeza dele Mas olha só essa segunda A quantidade de carvão que tem aqui Isso daí é vestígio da nossa gasolina Muito ruim, galera Que vai deixando esses depósitos aí, né? Essas partículas sólidas O problema é que na hora que chega Na temperatura, né? Ele começa a ficar incandescente Esse carvãozinho Essa sujeira que está aqui Ela fica acesa Fica uma brasa E a mistura entra Já entra inflamando Teria que pegar fogo a mistura Só quando a vela desce centelha Mas como já tem um carvãozinho Uma brasa acesa Acaba que parte dessa mistura já inflama Aí dá pré-ignição Pré-detonação E o carro fica uma porcaria Então aproveitando que está na mão Está fazendo essa limpeza aí Da parte de baixo Da mesma forma Já foi limpo, né? A parte de cima Os pistões, né? Então passou um bom brilzinho aqui Para limpar Lavou para a parte de baixo A parte de cima Para poder tirar Todo aquele excesso de carvão Que tinha nos pistões Agora vai fechar o motor Depois que fechar, né? Colocar o cabeçote Torquear Colocar todas as tampas A gente vai fazer um processo De break-in, né? Vai ser o amaciamento do comando Este comando de válvulas aqui Está usando um comando 260 Um comando pouco mais esportivo Do que o comando original, né? Do 250S E aí vai fazer esse trampo aí De pintura Então a gente vai fazer o amaciamento primeiro Depois que estiver pronto Aí a gente vai remover Todas essas casquinhas aqui, ó Dele Com ele já fechado, tá? Então é importante que ele esteja fechado Para que não entre sujeira lá dentro, etc E aí sim a gente vai jogar tinta Com o motor totalmente fechado E já ajustado Por quê? Porque evita de eu vincar Meter a chave no parafuso E marcar a tinta com o parafuso Vou botar na tampa de válvulas Vou amassar a tampa de válvulas Vou riscar a tampa de válvulas Vou deixar a marca de chave, né? Nos parafusos E a gente quer que fique perfeitinho Então a gente vai pintar ele Só depois que ele já estiver ajustado A gente vai colocar ele no cavalete E realizar o ajuste Esse mesmo carro A gente está trocando a relação Do diferencial, tá? Esse aqui é o diferencial Dana Aqui eu até já coloquei o pinhão novo Fiz o ajuste dele ontem Esse aqui é o pinhão novo Relação 307 E agora eu estou fazendo o ajuste da coroa Não é aquela ali não Aquela ali eu peguei Para poder pegar umas arruelas Que eu estava precisando Porque ficou apertado demais De um lado E folgado demais do outro Então eu cortei ontem aquele ali Para poder aproveitar essas arruelas aqui Para utilizar na adaptação Na instalação Na nova relação Pode ir aí, gênio Não vou dar pausa agora E aí meu chegado Olha que cara bonito esse seu computador Mais ou menos, né? Vai, bobinho Galera, essa mensagem que o Henrique está mandando É para o pessoal que quer participar do grupo De venda de peça Estamos mandando essa mensagem Para o pessoal que está querendo comprar peça A gente está fazendo o grupo Entra no grupo E lá a gente publica as peças que estão à venda Amiguinho, e os correios das placas pretas? Cara, esse aqui é o rastreio que eu enviei Esse é rastreio do correio? É O que que acontece? Estava fora do ar Aí eles me deram esse certificado Para ter que ir manual Ah, entendi O sistema estava fora Ela enviou De forma manual Esse é o código de rastreio Então cada papelzinho desse aí É um certificado de placa preta? Isso Aí você mandou esses certificados aqui Via correio Isso Entendi Galera que está querendo colocar a placa preta no carro Placa de colecionador Não tem a preta antiga Agora é a placa de coleção Modelo Mercosul Então cada papelzinho desse aqui Foi uma placa que você mandou Isso Legal, um certificado Pode procurar o Henrique Estou colocando o WhatsApp do Henrique na descrição Oi, Henrique Chama o Henrique aí Não precisa de ser de Belo Horizonte O Henrique tem vistoriador aí Esparramado o Brasil inteiro Vai fazer a vistoria do seu carro aí Sem compromisso Dando tudo certo A gente emite o certificado Tinha enviado no correio Fechou, chefe? Fechou Vai, Bobinho Fala, Caio Fala, amigos da Palo Naveia Tudo beleza? Pessoal Hoje o Caio me mandou uma mensagem Um vídeo Pra decapagem de tinta automotiva Assim, sensacional Muito rápido Muito fácil Meu olho encheu d'água Deus me livre Quem me dera Acho que vou mandar uns três carros pra lá Porque assim, muito fácil Eu fiquei de cara Muito legal E ele ficou na dúvida O que que seria? Eu também, muito mais Fui dando uma pesquisada rápido Já tinha visto coisas parecidas E eu vi que isso é nada mais do que Pelo menos, da minha opinião Do que o removedor de aeronaves Removedor de tinta de aeronaves E ele é muito forte Então, tem um vídeo que eu enviei pra ele Vamos ver se ele coloca um pedacinho Você aplica no carro Ou mesmo, né? Na superfície da tinta Espera algum tempo E ele começa a soltar tudo Do jeito que fez lá E depois você vem com um jato de água Tirando a tinta Que fica bem fácil Mas tem um grande problema com carros Que a gente trabalha Principalmente aqui no Brasil Não sei se vocês perceberam No vídeo Estava saindo bem fácil Mas vocês não viram massa Então, se eu não me engano Esse removedor Ele não se dá muito bem com massas E o que mais a gente passa Aperto aqui no Brasil É massas Então tem massa plástica Massa poliéster Massa de tudo que é jeito Tem até mesmo Umas fibras Que a gente costuma encontrar No meio do caminho Então isso Avacalha bastante O nosso processo Então, não se iluda Não é fácil assim Em alguns casos Se você tiver um carro Mais novo Um 2020 2019 Que não tem nenhum material Vai sair desse jeito Ou mesmo um carro antigo Que ficou guardado Por anos e anos E nunca sofreu Nada Nenhum dano Nenhum amassado E está somente a tinta Vai sair muito fácil Até mesmo um simples removedor Vai sair dessa maneira Bem fácil Espero que eu tenha ajudado Um pouquinho Qualquer coisa Conta com a gente Valeu Um abraço para vocês Valeu Muito obrigado Aroni Quem não segue Oficina Marca Segue lá no Instagram Segue também Aqui no Youtube Os caras são nota 10 Vale muito a pena Vocês seguirem Tá bom? Agora vamos ver lá Como que está o processo Do nosso opala metal A gente utilizou Uma forma de remoção De tinta Diferente dessa Não foi a base Do jato d'água A gente utilizou O removedor pastoso E a gente fabricou Também um opala metal Vamos lá ver agora Como é que está O nosso opala metal Taquinho O opala metal Galera O opala metal Ele tem o Cofre limpo O famoso AirTuck Cofre limpo Ficou muito Muito massa Deixa eu abrir a câmera Para vocês verem Ficou muito massa Deixa eu colocar Por cima Pá Massa demais Muito chique E o Taquinho Ficou incumbido De Consertar diversos detalhes E aí Taquinho Nossa Mudou né Taquinho Colocou a soleira Cromada Exatamente E aí parou Aquele papel Lumina Aparecendo Ah Taquinho Melhorou demais Aí você forrou ali Forrou aqui Melhorou demais Taquinho Olha que não foi Acabado ainda De colocar o controle Tá E aqui vai colocar O console Olha Mira pra ele Que o mestre ficou lá Escondeu tudo Naquela região É Não Ninguém olha aqui Pra baixo né Taquinho A gente está enfiando O telefone Massa demais Hein Taquinho Massa demais Eu fiz demais coisa Além de você Não pediu Que Porta mala Porta mala Mexeu no porta mala também Uai Taquinho Isso é bichão mesmo Isso é bichão mesmo Isso é bichão mesmo Vai Bobinho Ficou bacana Taquinho Que aí forrou o porta mala né Exatamente Chique demais Parabéns Taquinho Isso é o cara Parabéns O marceneiro lá A madeira O marceneiro Pra fazer aqui em cima Só essa tampa Aqui em cima É Sem madeira Não dá né Taquinho E forrar O resto da porta Instalar o console Forro de porta Vai doidão Vai doidão Vai doidão Mostrar a evolução Aqui do Do opala prata né É O bigodinho aqui Radiador Caixa do condensador Ah já ta fazendo Chicote elétrico Vai galera Acho que é fácil Não é fácil não Bobinho Coisa pra caramba Vamos ver como é que ta O motor O bigode Fica Titi Não bigode Fica Titi Não bigode Vamos ver como é que ta O motor dos malucos Montei o diferencial Hoje galera Fiz a troca da relação Coroa e pinhão No diferencial Dana 307 Ele era 354 E eu transformei ele Pra 307 Vai pro opala amarelo Relação nova Ficou muito legal Demorei um tempinho Pra ajustar Mas Importa o resultado final Ficou show De bola E aí mini Einstein Vai botar fogo aí Mini gênio Agora 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 Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Nada Já ta dando fogo E já não Testando centelha Fazendo teste de centelha Galera O processo aqui Agora é o processo De break in O amaciamento Do comando Vai deixar esse motor Ligado aí Por 10 minutos Vai montar o radiador Na frente Sistema de arrefecimento Ele vai ficar ligado Pra poder amaciar O comando de válvulas Não é só colocar o comando Lá e acelerar Não Tem um processo De amaciamento aí Vai uma graxa especial Uma graxa Molibdênio Que? Molibdênio Blibdênio BR2 Plus Molicote Danilo que gostava De molicote Salve pro Danilo Então galera Amanhã a gente vai mostrar Pra vocês o processo De amaciamento aí Como que foi executado Ô Dani Esse trambulador aqui Foi o que você fez, né? Igual vocês viram No nosso penúltimo vídeo aí Gente Tem que fabricar O trambulador, né? Não existe um trambulador Aí bom Vendendo Então esse aqui é um original Continua com o barulho Clec-clec, ó Primeira e segunda Terceira e quarta E a macha ré Então a ideia de montar Ele aqui no cavalete É a gente tentar Encavalar ele De qualquer jeito Tá? A nossa função aqui É brincar com esse trambulador Até ele encavalar E quando a gente conseguir Ajustar ele De tal forma que De propósito A gente não consegue Encavalar É porque ficou bom Né? É porque ficou Bom Então a ideia aqui Realmente é Brincar de encavalar Tentar encavalar Tentar colocar uma macha Junto com a outra Ficar brincando Com ele aqui Pra ver se as duas entram Né? Pra ver se encavala Porque a hora de encavalar É aqui E não é com o cliente É por isso que a gente Tem que ajustar aqui Conforme eu falei No outro vídeo Os pinos A gente ensina A fabricar os pinos Tem um livro Um passo a passo Um tutorial Um passo a passo Um pdf Explicando vocês A fabricar o pin Explicando vocês Fazer essa regulagem Quem não tem esse livro Esse pdf explicando Que tá sofrendo Que sei até hoje A toa Não sei por que É só entrar na rifa No nosso site lá da rifa Bota na rifa.com.br Barra chateau E comprar uma rifa Você vai ganhar 10 bônus Esse livro Tá dentro dos 10 bônus Tem isso aqui E muito mais Tá bom? E muito mais Então Processo de break-in Tamo aí Amanhã eu mostro pra vocês E Opa lá na veia Pra todo mundo Quem tá no grupo Do whatsapp Das peças Paciência Que a gente tá Separando e filtrando Todas as peças primeiro Tá? Então a gente tá fazendo Um montinho de alavanca de marcha Um montinho de mola Um montinho de trambulador Um montinho de vareta Um montinho de suspensão Um montinho de acabamento Então a gente tá fazendo Um monte de montinho Pra organizar nas prateleiras Ficar fácil de ter acesso E a gente disponibilizar Isso daí Pra vocês, tá? Lembrando que são peças usadas Tá pessoal? A gente aqui dentro Dessa sucatalhada aqui Não tem peça nova Então tem peças originais Tem peças paralelas Mas todas são usadas Show? Opala na veia pra todo mundo Se você tem sangue de opaleiro Clica no like Porque o Opala corre na veia Galera Com a caravana doadora E como que vai ser o processo De restauração dela Fechou? Então o Opala na veia Pra todo mundo E valeu!